Aqui no cemitério da Consolação, em São Paulo, aqui está enterrado Monteiro Lobato, criador do sítio do Picapau Amarelo e um dos homens mais polêmicos da nossa história. Nascido em Taubaté, interior de São Paulo, Monteiro Lobato arrebatou milhões de leitores com as suas criações literárias, em especial com essa turma que você conhece. Os 66 anos de vida do rapaz foram recheados de desentendimentos, briga por petróleo e até prisão. A extração de petróleo no Brasil teve engajamento especial de Lobato. Vargas, o presidente, não queria. Até o Visconde de Sabugosa, gente, entrou na briga, teve esse livro censurado, foi preso por Getúlio Vargas por atentar contra o Estado. Monteiro Lobato foi acusado de racismo e por defender a Eugenia e até o Cúculo Scam. O dia do livro infantil é uma homenagem à data de nascimento de Lobato, 18 de abril. Curtiu o vídeo? Então não deixe de se inscrever no Tá Na História. Até a próxima. Valeu.